Música Bem de família é penhorável quando os únicos sócios da empresa devedora são donos do imóvel hipotecado A lei 8009 de 1990 trata do direito fundamental à moradia Ela estabelece que o imóvel residencial da família é empenhorável E não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial ou de outra natureza contraída pelos proprietários Mas a própria lei traz exceções Uma delas estabelece que é possível a penhora do imóvel que tiver sido oferecido como garantia real pelo casal ou pela família Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, um casal pedia o reconhecimento da empenhorabilidade do bem dado como garantia para pagamento de dívida trabalhista Uma delas estabelece que é possível a penhora do imóvel que tiver sido oferecido como garantia real pelo casal ou pela família Em exceção do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão explicou que o cuidado com a preservação do bem de família não deve afastar valores como a boa fé objetiva Ele citou decisões anteriores do STJ que consideraram que o oferecimento do imóvel como garantia hipotecária é uma liberdade do proprietário que foi favorecido com o negócio E até a próxima!